Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 26 de setembro de 2023 em seu canal Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Tente não se comparar aos outros hoje, querido Capricórnio, enquanto a lua de aquário entra em quadratura com Urano. Esse choque celestial pode distorcer a percepção que você tem de si mesmo, ameaçando abalar seu senso de autoestima se você não estiver atento para manter uma atitude positiva. Felizmente, será mais fácil mostrar graça quando os nodos do destino forem ativados, embora você possa querer se cuidar se precisar se animar. A energia de limpeza se manifesta esta noite, quando a lua entra em peixes, aconchegando-se com Saturno para trazer estabilidade à sua mente e às suas emoções. Você está em bom estado e cheio de inspiração. Sua mente está trabalhando ativamente e estimulando você a ter constantemente novas ideias e estratégias. Portanto, este dia pode ser muito produtivo para você. No entanto, tudo isso pode ficar confuso se você não levar em consideração as questões de saúde. Muitas vezes você está preocupado com a vida de outras pessoas. Sua devoção aos outros será apreciada hoje, Capricórnio. Por exemplo, no círculo familiar, talvez você precise curar as pequenas feridas físicas ou psicológicas de todos. Não negligencie suas necessidades energéticas. Como você sabe, você precisa de toda a força que puder reunir. Este é um dos melhores dias para negócios e finanças que você verá este mês, então faça o possível para não desperdiçar esse trânsito fantástico porque seria como deixar dinheiro na mesa e você certamente não quer fazer isso. A lua está viajando pela sua segunda casa de rendimentos auferidos e bens materiais, dando uma vibração ancorada ao humor atual. Ao longo do dia, la luna se estenderá pelo céu e formará trígonos harmoniosos com o sol primordial, aumentando sua energia e eficiência. Sob esse cenário incrivelmente produtivo, seria nada menos que chocante se você não fosse capaz de fazer grandes avanços em um projeto que valeria seu peso em ouro no futuro. Você pode questionar ou duvidar temporariamente de sua dedicação a um projeto hoje, querido Capricórnio. Outros podem atrapalhar seu progresso, mas com um pouco de esforço e foco em seus objetivos, você poderá descobrir os ajustes e ajustes certos para voltar ao caminho certo. Embora possa faltar confiança hoje cedo, você geralmente está em boa forma para realizar as tarefas e atender as suas prioridades. As preocupações sociais podem afetar a produtividade, mas a racionalização ocorre naturalmente à medida que o dia avança. Mais tarde hoje, a lua entra em seu setor solar de comunicação por alguns dias. Esta noite, ele se alinha com Saturno sério e pode haver uma conversa importante ou obrigação a cumprir. Um pouco de autodisciplina pode ajudar muito. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Seja extremamente claro nas conversas no local de trabalho, Capricórnio. Normalmente, você é um signo de terra descomplicado e descomplicado que fala como as coisas são. Mas você pode ter alguns problemas de comunicação com seus colegas de trabalho quando a lua entra no vertiginoso peixes. A desorientação da energia lunar pode causar algumas áreas cinzentas ou lapsos nas discussões no local de trabalho. Não se surpreenda se for difícil entender os outros ou transmitir seu ponto de vista. Como resultado, este pode ser o trânsito certo para deixar tudo por escrito e ter algo que você possa consultar. É importante se aprofundar neste momento e fazer algumas perguntas ao seu eu superior, porque você pode estar lutando com algumas decisões financeiras neste momento. O que sua intuição está lhe dizendo sobre suas finanças? O cristal de ágata de fogo é altamente recomendado para meditar e pode ajudá-lo a ouvir as mensagens do seu eu superior com maior clareza. Reserve algum tempo para meditar hoje e conectar-se com o seu eu superior. Há mensagens importantes para você esperando para serem ouvidas. Suas finanças não precisam sobrecarregar seus pensamentos. É hora de mudar de perspectiva. Números da sorte Seus números da sorte para 26 de setembro são 12, 37, 48, 19, 22, 36 Amor diário A deusa da noite, nossa doce lua, está subindo no mundo, Capricórnio. Ela dança em ritmo perfeito pelo nosso céu. Hoje, ao visitar aquário, você sentirá uma energia intelectual e mental mesclada com suas emoções. Você pode perceber que está um pouco mais focado em seu senso de autoestima. Se você acha que os outros estão validando e aceitando você da maneira que você precisa, não tenha medo de ficar vulnerável. A lua pode ajudá-lo a esquecer seus medos e abraçar o seu lado mais sensível. A lua está em aquário e na sua segunda casa, ela também está em trígono com Mercúrio na sua nona casa hoje. Uma parte necessária de qualquer relacionamento saudável e bem-sucedido é ser capaz de cuidar de si mesmo e de suas necessidades, sem precisar que seu parceiro seja quem cuida disso o tempo todo. Esta configuração planetária enfatiza a importância de ter uma prática espiritual, pois isso permite que você permaneça ancorado e centrado em seu ser e também experimente satisfação e conexão em lugares fora de sua parceria romântica. Frequentemente, o que as pessoas realmente sentem falta é uma conexão com a fonte, o divino, o espírito, Deus, como quer que você chame. Como resultado, eles acabam buscando essa conexão através de seus amantes que, realisticamente, nunca conseguirão satisfazer e acabam criando ressentimentos e dinâmicas de codependência prejudiciais. No trabalho Depois de se envolver em um novo projeto, dificilmente você encontrará tempo para outras coisas. Portanto, tome cuidado para não perder nenhuma informação importante que surgir em seu caminho. Pode ser uma mensagem importante para ajudá-lo a alcançar uma posição mais elevada. As finanças permanecerão estáveis, conforme planeado, durante bastante tempo. Hoje é um bom dia para trazer o foco de volta para você. A lua está em aquário e na sua segunda casa. O quanto você se permite direcionar sua energia para si mesmo? Além disso, o quanto você se permite direcionar essa energia de volta para o mundo externo? É importante que você esteja centrado em seu ser e confiante em si mesmo. Caso contrário, não conseguirá alcançar tudo o que se propôs em sua carreira. Deixe-se ser um líder se isso é algo que você geralmente evita. A imagem que você projeta para o mundo determina a maneira como os outros o veem, e você deseja que aqueles com quem você trabalha vejam como alguém que toma iniciativa e busca o que deseja. A lua também está em trígono com o mercúrio em sua nona casa, destacando a importância de seu trabalho dar sentido e realização à sua vida, pois isso ajuda você a se sentir mais conectado consigo mesmo. Saúde Você é dotado das qualidades de um excelente treinador. Mas você se esquece de cuidar de si mesmo na maioria das vezes se não houver ninguém por perto para lembrá-lo do mesmo. Lembre-se que sua boa saúde é o maior investimento que você pode fazer por si mesmo. Se você ainda não pensou assim, é hora de começar a fazer. Você pode sentir que está lidando com muitas responsabilidades agora, Capricórnio. Certifique-se de priorizar o autocuidado e fazer pausas quando necessário. Experimente fazer alguns alongamentos suaves ou tomar um banho relaxante. Leve ou use água marinha para ajudá-lo a se sentir mais calmo e centrado. Comer alimentos ricos em fibras, como grãos integrais e frutas, ajudará a apoiar o sistema digestivo. Família e amigos Não se sinta desanimado porque o seu encontro não saiu como você pensava. Dê tempo a um relacionamento. Provavelmente você não é capaz de ver o interior do coração. Seu parceiro tem um coração de ouro. Alguns incidentes provarão o valor do seu parceiro para você. O desejo de um encontro íntimo está presente em ambos os lados. Talvez você esperasse estar envolvido em algo emocionante e cintilante hoje, mas a triste verdade é que esse tipo de desempenho está muito, muito distante do programa planetário no momento. A lua intuitiva está se movendo através de sua segunda casa de renda e posses materiais. Enquanto ela estiver lá, ela formará um trígono incrivelmente forte, porém harmonioso, com o sol primordial em sua décima casa de carreira, sem mencionar alguns outros luminares. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!